Que assim, a história dos carros na minha vida é antes da música, porque meu pai, ele tinha o meu primeiro ofício do meu pai, meu pai é imigrante italiano e o primeiro trabalho do meu pai foi com 12, 13 anos, ele foi trabalhar numa oficina mecânica aqui no Brasil e ele aprendeu o ofício de mecânico, depois ele começou a vender peças de automóvel, autopeças e ele se fixou aqui no Paris. E eu, muito garoto, meu pai me levava pra loja pra trabalhar, então eu trabalhava na loja e tinha uma oficina mecânica também, então o meu lance, muito antes da música, era oficina mecânica e era a venda de autopeças, então eu já era muito ligado em carro, em mecânica de caminhão e tal, eu aprendi muita coisa de mecânica ali na oficina do meu pai, mas paralelamente, na família da minha mãe, eu tinha um tio que gostava muito de música e o cara era muito talentoso.